Oi pessoal, hoje eu estou aqui na Criari novamente, que eu adoro vir aqui atormentar o Ricardo, a Tamara e a Débora. Mas olha que ambiente lindo este que a gente está aqui, é a sala de TV, olha que armário lindo, mais um super ambiente aqui da Criari Imóveis Planejados, que você precisa vir conhecer. E hoje, eu e a Melise vamos conversar sobre as barrinhas de cereais. Né, Melise, tudo bem com você? Tudo bem, você Karina? Também, tudo joia. Melise, tem muita polêmica sobre as barrinhas, né? Porque tem gente que fala que não resolve nada, que elas são super calóricas, já tem gente que defende, come só barrinha para emagrecer. Então, tira aí as nossas dúvidas, Melise. Hoje a gente vai falar um pouquinho da barrinha, né? Porque está na moda tudo, ai, barrinha de cereal, barrinha de cereal. Só que muita gente pega as embalagens, olha ali, né? Ai, ai, essa daqui deve ser saudável, saudável. Mas as pessoas esquecem de olhar o ingrediente, que eu falo, gente, tem que olhar o ingrediente. Então, sempre funciona assim, os ingredientes. Você olha atrás, né? A tabela de composição nutricional e os ingredientes. O primeiro ingrediente que vier é o que mais tem. Então, é por ordem decrescente, então... Ah, verdade? É. Tudo é assim? Todos os alimentos? Todos os alimentos. Ai, que legal essa dica, porque eu não sabia, não. Então, o primeiro ingrediente que vem é o que tem mais, né? Daí o segundo, daí assim vai. Até o que tem menos. Então, ele vai em ordem decrescente. Então, muitas pessoas não sabem que é assim, né? Não, não sabem. Então, acaba, olha ali. Então, a gente vai falar um pouco das barrinhas hoje. Então, eu trouxe algumas aqui. Então, vamos começar aqui, por essa daqui, né? Então, essa daqui, ó, tem uma camada de chocolate, né? Super light! Então, aqui, ó, essa daqui tá escrito, ó. Castanha do Pará com cupuaçu. Então, a gente vai ver aqui, ó. Tem a imagem ilustrativa, tudo. Então, a pessoa fala, ah, então é de castanha do Pará, de cupuaçu. Então, tá. 106 calorias. Tem essa barrinha. A gente vai muito também pela caloria, né? Quantas calorias tem a barrinha? A pessoa só olha a caloria, né? Ah, então tá. Calorias, então pegou, viu. Então, não é só calorias que a gente tem que ver. Então, a gente vem aqui atrás, né? Então, vamos olhar o ingrediente. Então, aqui, ó. Ingrediente. O primeiro, castanha do Pará. Então, ele tem bastante castanha. Mas vamos ver o segundo. Xarope de glicose. Gente! Castanha do Pará é super calórica, né? É. Esse xarope, então... É, xarope de glicose que é açúcar. Nada mais é que o açúcar, né? Eles mudam o nome pra tapear a gente mesmo, né? Isso muda o nome. Então, o consumidor não sabe. Acaba não sabendo nem o que que é. Mas é um açúcar. Daí, cobertura, sabor chocolate. Daí, açúcar, gordura vegetal, cacau em pó. E assim vai. Vai falando. Então, a gente vê o xarope de glicose, depois já vê o chocolate, depois já vê o açúcar, gordura. Então... Gente, isso daí de barrinha de cereal não tem nada, né, Melise? Não. Daí, ó. Aqui a gente consegue ver, né? Então, a quantidade de calorias, né? 106 calorias. Gordura total, 6,6 gramas. Em 20 gramas, 6,6 gramas é de gordura. E fibra alimentar, 0,8. Ou seja, não tem nada de fibras. Porque pra um alimento ser considerado rico em fibras, ele tem que ter pelo menos 2,5 gramas de fibras. 2,5? Isso. Pra ele ser rico em fibras, né? Que às vezes muitas também vem escrito rico em fibras. Daí você vai... Daí tem 0,8, 0,6. Então, daí não é rico em fibras, né? Então, agora, mas a Anvisa já tá mudando essa legislação, então... Ah, que bom, porque isso não deixa de estar enganando a gente, né? Então, tem que ter. Pra ser rico em fibras, tem que ter mais de 2,5, tá? Certo. Essa daqui a gente viu que não é tão boa. Então, agora, assim, umas opções, né? Que a gente... Essa daqui é barrinha de alfarroba. Já ouviu falar? Não, nunca tinha visto também. Nunca viu essa? É bem legal, né? Muita gente ainda não conhece esse tipo de barrinha. Essa aqui é alfarroba com coco. Tem alfarroba também com banana. Então, essa daqui, ó. Esse alfarroba, ele imita o chocolate. Só que não é chãoé. Não, não é chocolate. Ele parece um chocolate. Então, essa daqui é bem legal. E essa daqui, ó. Sem açúcar, sem lactose, sem glúten. Então, essa barrinha, ela é bem legal. Eu gosto dela. Mas, assim, quando a gente consumir barrinha... Então, sempre com o especialista pra estar te indicando o melhor horário, né? Muita gente troca refeições pra comer barrinha de cereal. Que não pode fazer isso, né? Trocar uma refeição. Então, assim, às vezes um lanche da tarde, você pode estar consumindo, né? Uma barrinha. Ou um pré-treino. Às vezes, antes de você ir pra academia, tá na rua, dá tempo de comer alguma coisa. Você pode estar comendo uma barrinha de cereal. Então, uma indicação que pode estar se consumindo. Mas não substituir uma refeição, tá? Certo. E no caso, seria melhor essa do que essa. Sim. Né? Essa daqui, né? Porque daí essa daqui já não vai ter açúcar, né? No lactose e não tem glúten também. E aqui, o valor energético, ela tem 95 calorias. No caso, essa daqui, né? Então, aqui, ó. A composição dela, né? Quanto a de... Ó. Então, aqui, ó. Fibra alimentar. 4.1 gramas. Então, essa já é. Essa é. Essa é fonte de fibras, né? Que a gente fala. Fonte de fibras a partir de 2,5. Rica em fibras é a partir de 4. Então... Nossa, legal. Né? Essa daqui já é rica em fibras, né? Então, essa daqui é uma ótima opção, tá? Alfarroba, pra quem nunca viu. E ela é gostosa. Ela tem gosto de chocolate mesmo. E é fácil de achar em supermercado mesmo? Ou não? É mais em casa de produtos naturais? É mais em casa de produtos naturais. Que você vai encontrar esse tipo de barrinha, tá? Certo. E agora, essa daqui também, né? Essa daqui, ó. É crocante de gergelim. Linhaça, castanha de caju. Essa também não tem açúcar. Então, ó. Ela é bem fininha. Então, ela é composta mesmo por sementes. Então, a gente... 100% fibra essa, praticamente. Ó. Essa daqui, a gente consegue ver, ó. Vamos ver aqui, ó. O ingrediente dela, ó. Então, ó. O primeiro, gergelim, linhaça, castanha de caju. Depois vem a amatodestrina, que é um carboidrato, né? Daí, o óleo de soja. Então, ó. Os primeiros. A gergelim, linhaça e a castanha de caju. Então, ela é composta principalmente por essas sementes. Tá vendo? Legal. Então, assim, preferir essas barrinhas que é composta mesmo por sementes, frutas secas, né? Então, essas são as melhores, né? E evitar essas que têm chocolate. Ou, se não, uma outra opção, né? Mix de cereais. Em vez de, né? Comprar, às vezes, a barrinha. Esses mix de cereais. Que daí, aqui tem as frutas secas, as frutas desidratadas, né? Ó. Tem banana passa, abacaxi passa, maçã desidratada, uva passa, castanha de caju, amêndoas, linhaça dourada e gergelim. Então, você... Nossa, isso é bem... Isso é bem legal. É um mix, né? Então, você pode estar levando, assim, algum potinho, algum recipiente. Você coloca, né? Que nem, ó. Duas colheres de sopa, dessa daqui, né? Duas colheres de sopa vai dar, no caso, 68 calorias. Então, daí... É o que pode comer. É, mas, né? Um lanchinho da tarde, até três colheres de sopa, que vai dar, né? Quase o valor de uma barrinha de cereal. Então, três colheres de sopa, você leva. Daí, você vai comendo durante a tarde, ou um pré-treino. Então, né? Pra não ficar... Períodos longos de jejum, então, a gente acaba, né? Às vezes, não dá pra levar uma fruta, então, quer substituir. Ou, mesmo, levar uma fruta e colocar com uma fruta. Então, dá pra substituir, né? Então, substitui uma barrinha também. Então, eu acho uma ótima opção também, né? O mix de cereais. Vocês ouviram, né, pessoal? É duas a três colheres. Não é pra você levar o saco e comer o saco. Aí, não resolveu nada. Você devia ter comido uma barra de chocolate, então, não é? É. E essa também não tem açúcar, né? Sem adição de açúcar também. Então, não é pra comer, realmente. Quer dizer, a pessoa vai falar, vai comendo, vai comendo. Acha porque é natural, né? É mais light. Vai comendo, nem percebe. É, tudo tem que ter medida, né? Porque tudo em excesso, né? Acaba também prejudicando. Então, sempre com orientação e pra saber também os melhores horários pra estar se consumindo, né? Então, sempre é bom ter uma orientação. Sempre consultando o profissional da área. Eu sempre falo isso. Com a nutricionista, advogado, psicóloga, cabeleireiro. Cada um tem a sua função e é por isso que eles existem. Porque se a gente fosse o dono da razão, não precisava de nada. Então, sempre consultando o seu profissional. Melisa, então deixa o contato pro pessoal te ligar e marcar aquela consulta com você. Meu telefone é 16996095709 ou pelo e-mail mel__pbizof.com.br ou ainda pelo face, melisebizof. É isso aí. Muito obrigada, Melisa. Adorei saber. Agora eu vou olhar sempre os ingredientes. Essa foi uma super dica mesmo. A gente olhar aí e ficar de olho nas coisas, né? Muito obrigada e até a próxima. Até, Karina. Obrigada. Beijo, pessoal.